Sou cobradora de ônibus e sempre lutei pelos meus objetivos. Honestamente, não aguento mais tanto descaso com o povo. Próximo ano, teremos que enfrentar muitos desafios. Com a passagem dessa pandemia, criar empregos e renda para o povo de Aracaju. Porque as pessoas não querem depender de auxílios, querem trabalho. Volte em Uelna Matos 25234 para a Prefeitura de Arrolice 25.